Meus alunos do meu Brasil, salve, salve, galerinha do Piauí, ajeitando aqui a minha bata, né, que agora que eu me vi aqui na TV, rapaz, deixa eu ajeitar aqui. Pessoal, muito bom dia a todos vocês que estão aí com a gente nesta manhã de segunda-feira, tá certo? Para mais uma aula de redação e que a gente possa ter forças suficientes para batalhar. Muito bom dia, Dani Andrade, que já está aí no chat para organizar as dúvidas dos nossos alunados. Uma semana, um final de semana muito intenso para nós professores, para nós da Seduc e Canal Educação. Estivemos todos presentes nessas instituições, nas revisões que aconteceram em Piripiri, Campo Maior e Parnaíba. Foi muito intenso, mas estamos aqui, ó, segunda-feira, com toda a responsabilidade do mundo, abrindo os trabalhos da semana, galera. E acredite, com muita alegria, garra e determinação para mais uma aula. A todos que estão aí no nosso interiorzão, acompanhando-nos pelo Kit IPTV Seduc, meu muito bom dia a todos vocês. Forte abraço, que Deus abençoe a todos, sem distinção. Professor Rufino, o que é que nós trouxemos hoje? Ah, meu diretor está dizendo ali que a Eliseu Martins já está plugado com a gente. É, Eliseu Martins. Meu muito bom dia a esta cidade, a esta escola que aí está nos acompanhando. Olha, hoje nós vamos trabalhar resenha, ó. Resenha, ensaio e reportagem. Nós vamos conhecer os meandros que cercam esses textos, não é, esses gêneros, para que a gente possa captar deles o processo argumentativo e a gente aprenda, de uma certa forma, a argumentar. É claro que é um gênero que a gente lê para poder nos embasar, um gênero textual na esfera dissertativa, argumentativa, beleza? Uma resenha crítica, é claro que vai ser uma opinião estabelecida e defendida acerca de determinado livro, filme e obra. Ensaio também é uma espécie de argumentação em cima de algum conteúdo, não é? E a reportagem, o que é ela? É uma notícia ampliada. A reportagem também segue aí a opinião impressa do autor no texto. Vamos nessa, vamos ver o que é que nossos slides têm para nós hoje, como é que ele vai nos conduzir na aula de hoje. Bota aí na tua tela, para a gente ir passando aqui os slides. Complicou aqui demais a minha bata, Flávio. Mas aqui eu estou tentando ajeitar, ó. Então, o objeto do conhecimento, resenha, ensaio e reportagem. Objetivo, comparar textos, não é não? E discursos do campo jornalístico, midiático. Eu vou dar teoria à prática, ou seja, nós vamos fazer uma aula expositiva, é óbvio, não é? Com leitura, interpretação de texto e resolução de questões. Nós vamos resolver questões tanto aqui, as que forem aparecendo em classe, e as demais a gente propõe que você faça em casa. Os slides sempre vão ficar disponíveis para um determinado tempo aqui no nosso site, do canal Educação. Textos argumentativos são textos de posicionamento crítico. E aí a gente vai entender a crítica, pessoal, não como chatice. Mas a gente vai entender a crítica como um processo, não é? De criticidade em que o ser humano se posiciona diante do mundo, diante dos acontecimentos. Aí aqui tem, mãe, posso dizer-te, posso dizer que essa sopa é uma droga, hein? Que é a porcaria mais imunda que já comi na vida. Ou a crítica construtiva te incomoda? Então, aqui nós temos a figura da Mafalda, uma menina à frente do seu tempo, uma personagem criada pelo cartunista que nos deixou razoavelmente recente, o Quino, um argentino. E aqui ela é uma criança que trata de política, de racismo, de empatia, de altruísmo, de tudo. E aqui ela está fazendo uma crítica, segundo ela, construtiva. Se bem que ela foi muito, vamos dizer assim, incisiva nas palavras, né? Ela foi muito agressiva nas palavras. Mãe, posso dizer que essa sopa é uma droga. Que é a porcaria mais imunda que eu já comi na vida. Ou a crítica construtiva te incomoda? Nesse caso, ela já deu logo, vamos dizer assim, uma deixa no final ali, de que a crítica dela não tem nada de agressiva, é só construtiva. Que a coisa a gente quer sair pela tangente, quer criticar, mas tem medo da pessoa se incomodar, a gente sempre usa essa expressão, né? No dia a dia da gente. Gente, olha, eu vou te fazer uma crítica construtiva, né? Porque justamente é natural que a gente perceba que ninguém aceita de cara uma crítica. A mãe dela também não ia aceitar, por mais que ela fosse polida nas palavras de que a sopa não estava boa. No entanto, a crítica tem sempre um caráter construtivo ou negativo. Em ambas as situações, a isonomia de quem escreve é importante para a credibilidade do leitor e a seriedade do gênero. É, para evitar a crítica pela crítica, né, pessoal? Porque a crítica pela crítica, aí sim, vai gerar um cidadão o quê? Chato. Um cidadão o quê? Infadondo. Um cidadão o quê? Do contra. Opa, José Willian, bom dia. Seja bem-vindo à nossa aula, querido. Nós estamos falando aqui de resenhas, ensaios e reportagem. E também desse teor crítico, não é, que esses textos estabelecem. A reportagem, como eu falei no início, é o quê? A reportagem é uma notícia ampliada, diferente, não é, da notícia. Da notícia. Porque a notícia, ela se embasa somente no fato e nada mais. Ali é um meme que a gente colocou, que foi ao ar nas TVs internacionais, durante um ao vivo, né, o repórter ali cobrindo alguma matéria e a moça vinha ali e caiu. Acontece muito desses, vamos dizer assim, desses fragas nas reportagens ao vivo, né. Gênero textual jornalista de caráter dissertativo. Tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor, de uma maneira clara, com a linguagem direta. E você viu que a reportagem, ela não é dissertativa argumentativa, ela é dissertativa expositiva. E, professor, e qual é a diferença? É porque a dissertativa expositiva, não é, ela não vai ter fundamentação, fatos, opiniões, exemplos, comparações em defesa de um ponto de vista. Ela vai simplesmente ficar expondo informações. Mas ela tem o caráter dissertativo porque o repórter pode se colocar opinioso ali dentro do texto, ali dentro da cobertura que ele está fazendo. Diferentemente da notícia que é só meramente expor o fato, não é? Por isso dizem que a narrativa é, ou a notícia é do gênero narrativo expositivo, não é? E aí nós corremos um grande risco de, na redação do Enem, a gente também acabar fazendo uma dissertação expositiva, que é quando a gente enche demais os nossos parágrafos de informatividade, não é, trazida de terceiros. Tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara. Ali, isso aí, né, pode ser escrita, não peguei aqui minha caneta, pode ser escrita, falada, que é o caso aí, né, pode ser escrita, falada, televisionada e documentada. E aí a gente tem os tipos de reportagens, que a gente precisa separá-las, não é? As expositivas, quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva e imparcial. São as expositivas. Elas vão apenas apresentar fatos de forma objetiva e imparcial. As opinativas, é quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter. Então, aqui vai ficar muito forte esse destaque aqui nas opinativas. E também nas reportagens, não é que não tenha, não é, a imposição ali, a pessoa do repórter impresso em algum trecho. Só que o destaque não é muito grande, não é, para a opinião dele. Porque a opinativa, sim, não é, ela vai ter um grande destaque para a visão pessoal do repórter. Aqui não, ele vai tentar ser o máximo imparcial e objetivo possível. Vamos agora à interpretativa. Na interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Na interpretativa, o repórter tenta instigar o interlocutor a também se posicionar, a optar, não é, por um lado ou outro. Porque ele vai incentivar muito essa questão da análise dos fatos, não é, para que ele seja interpretado pela gente. Características das reportagens. Quilos de mais, saúde de menos. Vamos aqui ver primeiro o layout de um grande jornal. É geralmente assim. Uma grande manchete, não é, e essa reportagem deve ser muito legal, vai trabalhar a questão da obesidade como problema de saúde pública. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que 52,5% da população está acima do peso. Na região são cerca de 680 mil. Olha só. Então, vem uma reportagem trazendo aí toda a interpretação possível, toda a leitura possível, com infográficos, números de pesquisa, em que a gente pode estar utilizando. Por isso, a aula é interessante, porque a partir dessa aula a gente acaba captando repertório sociocultural para as nossas redações. Beleza, pessoal? Então, na leitura desses textos, é claro que aqui não dá para ler, a letra está muito pequena. Na verdade, eu estou mostrando só para você ver aí como é que é o layout de um jornal no qual a gente encontra reportagens. Aí tem aqui, ó, a obesidade é um dos problemas mais importantes que a saúde pública enfrenta hoje, não é? Hoje no Brasil, nem sei se ela é importante ou é inoportuna, é outro nome. Se bem que está muito pequena a letra, não dá para a gente arriscar uma leitura da reportagem. Mas é bom, gente, a gente ter contato com esse tipo de texto, porque ele vai nos dar embasamento muito forte para os nossos repertórios sociocultural. O texto pode ser em primeira pessoa ou em terceira. O repórter pode imprimir ali a subjetividade dele. Por isso, pode sim vir em primeira pessoa. Presença de títulos, que a gente chama de manchetes, né? Títulos, subtítulos, que está aí, ó. Temas sociais, políticos e econômicos. Esse aí, par, passeia tanto no lado social como no lado da saúde, né? Com grande destaque para a questão da saúde. Porque a obesidade, ela já é um problema, não é? De saúde pública, em alguns lugares ou regiões do Brasil. Linguagem simples, clara e dinâmica. Quando ele fala simples, é porque é uma linguagem que todo mundo vai poder entender. desde as pessoas que têm ensino fundamental médio até as pessoas que têm mestrado, doutorado. É uma linguagem que é acessível. Não é uma linguagem rebuscada demais. Não é uma linguagem jurídica, erudita. Não, é uma linguagem simples e clara dos textos de reportagem. O discurso vai ser direto e indireto. Tanto fala o repórter em nome de algum ator dentro do texto que ele queira citar. Vamos supor que, como essa reportagem aí está tratando do universo da saúde, vamos supor que... É uma suposição, não estou dizendo que tenha. Mas vamos supor que o repórter prefira, não é, colocar aí com suas próprias palavras a fala de Drauzio Varela, um grande médico expoente na área da saúde. Se ele colocar com suas próprias palavras, ele vai usar o discurso indireto. Mas se ele quiser transcrever e trazer a própria fala, não é, do Drauzio dentro do texto, aí o discurso vai ser direto. Ele vai poder, sim, incrementar as reportagens com as falas de outras autoridades que são referência no assunto, para dar maior destaque, não, para dar maior fundamentação à sua reportagem. É de cara até objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, enquanto que a notícia só é objetivo. Então, é objetivo porque parte de um fato, não é, de um acontecimento. Todas as reportagens. É subjetivo porque ali vai estar impresso a opinião, não é, vai estar impresso a subjetividade do repórter e de outras pessoas convidadas, não é, que possivelmente dêem depoimento dentro da reportagem. A linguagem é formal, porém simples, como a gente viu aqui, mas é formal. Textos assinados pelo autor. Então, bem aqui, a gente vê logo no início, ó, Dar, Darely Gomes, uma coisa assim, Mariana Heimel, uma, Maimel. Eu não estou lendo direito porque está muito ruim para mim, não sei se você vê aí o nome em casa dos autores que assinaram aí essa reportagem, beleza? Estrutura da reportagem, nós temos um título, sempre, Covid não está de brincadeira, não é, que a gente pode chamar também de grande manchete, é um nome quase que não está sendo mais utilizado, mas usam título e manchete em se tratando de reportagem, são sinônimos, não é? Está aí o título, Covid não está de brincadeira. Aí tem um subtitulozão aqui. Mesmo nos locais em que a vacina está mais avançada, como no Estado americano da Flórida, as variantes do vírus espalham alertas e preocupação de um novo impacto sobre as vacinas e sobre a economia. Aí é um subtítulo. Ó, aqui ficou mais fácil ler quem assina a reportagem, ó. Jacqueline Mendes, está certo? Neumica e ficou imune. A Disney em Orlando foi um dos primeiros locais a coibir, parece, né? A receber, a reabrir, uma coisa assim, não estou gostando daquele nome, com a vacinação em massa nos Estados Unidos. Um local que recebe diariamente centenas e centenas de turistas, né? Não seria para menos. Vamos ver aqui, ó, subtítulo, conforme eu tinha lhe dito. A reportagem tem um subtítulo. Um crédito, que é quem assina a reportagem, Jacqueline Mendes. E, claro, vai ter o corpo do texto. Então, se porventura você um dia quiser produzir uma reportagem, você vai ter que seguir essa estrutura aí. E, claro, incrementar a tua reportagem com imagens ilustrativas. Isso ajuda demais, não é? Você tem medo de avião? Olha aí, super interessante. É a revista da edição 391 de julho de 2018. Vamos ver se o texto, embora já tenha aí quatro anos, vamos ver se o que está sendo tratado aí é bastante atual. Muita gente tem ao menos um pouquinho, mas não deveria. As estatísticas mostram que, ao embarcar num avião, a sua chance de morrer é de apenas uma em 10 milhões. E de hospital, você tem medo? A maioria das pessoas não tem, pois acha que nada de errado acontecerá. Só que acontece. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um em cada 300 pacientes morre por consequência de erros médicos. Ou seja, pegar um avião é 33 mil vezes mais seguro do que ser internado. Olha só. Um estudo da Universidade John Hopkins constatou que o erro médico mata 251 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, onde ele é a terceira maior causa de morte, só perdendo para o infarto e o câncer. É como se todo santo dia caísse em dois Boeings 747 sem deixar nenhum sobrevivente. Meu Deus. No Brasil, o cenário pode ser ainda pior. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar estimou que, em 2015, 434 brasileiros tenham morrido devido a erro de atendimento médico, porque isso é a maior causa de óbito no país. O interessante, por isso essa revista é super interessante, o interessante é que o título vai tentando nos conduzir a pensar que o texto ia ser sobre alguma coisa que envolvesse acidentes aéreos. Que o foco fosse isso. Mas, na verdade, é só uma maneira interessante que o repórter encontrou para captar a nossa atenção. porque é só o método introdutório que é feito com o comparativo do avião. Mas só que, no decorrer do texto, a gente vem percebendo que o texto vai tratar justamente desses erros médicos, números de mortes, o que acontece nos hospitais, enfim. Vamos ver aqui qual gabarito a gente daria para a interpretação, para a abstração e compreensão que a gente fez desse texto, desse excerto, né? Porque é um pedaço de reportagem. Esse excerto de reportagem, a comparação entre as possibilidades de alguém ser vítima de acidente aéreo ou de erro médico. É verdade. Foi feito isso. Quanto às estratégias empregadas na mensagem, identifica-se como característica comum as realidades brasileira e norte-americana. A mesma colocação do erro médico com maior causa de mortes anuais. Acho que não foi a mesma, não, né? O benefício da dúvida em relação aos números que ainda são incipientes no Brasil. A disparidade entre o número de casos no Brasil em comparação com os norte-americanos. Aí me parece que se a gente voltar lá, a gente vai detectar isso. O número alarmante de mortes de pacientes por erro médico no período de um ano. Então a gente fica assim muito na dúvida, né? Entre C e D, porque reverbera no texto. Vamos procurar aqui algo que nos ajude a dar resposta. Aí a maioria das pessoas não tem, pois acha que nada acontecerá. É mais pra frente, ó. Em cada 300 pacientes morre por consequência de erro médico, ou seja, pegar um avião é 36 vezes mais seguro do que ser internado. Um estudo nos... Aí, a partir daí, a comparação acontece, né? Constatou lá nos Estados Unidos que erro médico mata 250 mil pessoas morando nos Estados Unidos. É como se todo dia caísse dois Boeing, sem deixar nenhum sobrevivente. Agora vamos no Brasil. No Brasil, o cenário pode ser ainda pior. Ah, o comparativo está acontecendo mesmo. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Minas Gerais e pelo Instituto de Estudos Suplementar. Estimou que, em 2015, 434 mil brasileiros tenham morrido devido a erros no atendimento médico, que são a maior causa de óbito no país. Então, o Brasil ainda mata muito mais. Por isso mesmo, o número de alarmante de mortes de pacientes por remédio no período de um ano. Então, a gente vê que há realmente... Já é grande nos Estados Unidos e ainda maior no Brasil. Então, a gente vê que as estratégias desempregadas na mensagem, ele traz aí como comparativo dois países, num período de um ano, em que a gente fica tão abismado das mortes nos Estados Unidos como das mortes ocorridas no Brasil. E olha que os Estados Unidos têm tecnologia de ponta, né? Tem uma medicina, acredito, muito mais à frente do que a medicina do Brasil. Uma das características mais importantes do gênero textual reportagem é texto de cunho jornalístico, presença de um narrador, linguagem clara e simples, presença de informação e opinião. Mas ele quer a da mais importante. A gente, no comando da questão, tem que ir atrás. Porque a letra A, B e C, né? E D, quase todas, querem nos seduzir para a marcação delas. Mas como a gente já detectou no comando da questão, ele quer a mais importante. Vamos ver as outras. Logo a três. Quais os suportes tecnológicos digitais em que são exibidas as reportagens? É muito natural encontrar reportagem em jornais, revistas, em televisão, em rádio, internet, aplicativo. Jornal e podcast não, porque podcast, a gente já é a própria reportagem que pode ser falada. Uma reportagem pode sim vir em forma de podcast. Ele está procurando os suportes tecnológicos em que são exibidas as reportagens. Dando um clique aqui, nós vimos que a presença de informação e opinião é o que é mais forte nas reportagens, não é? E o suporte, internet e aplicativos, ó. É verdade mesmo. Hoje, os jornais e revistas, eles acabam ficando atrás dessa mídia, que é muito mais ampla, não é? E ele falou de suporte tecnológico digitais. É por isso que a gente tem que ter cuidado no comando da questão para não sair marcando logo a letra A, porque jornais e revistas não são digitais, né? Quando fala em jornal, pessoal, a gente pode até estar se confundindo, achando que é o jornal televisionado, mas não. É o jornal impresso, viu? É o impresso. A revista também aqui é o impresso. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, não é? Aos digitais. O podcast é digital, mas ele é a própria, não é? Ele é a própria reportagem sendo feita em áudio para a internet. Aqui entra o jornal de novo, que não dá certo, que é impresso, televisão não, e rádio não. Jornal e aplicativo, sim, é suporte tecnológico digital. A reportagem é um gênero exclusivamente expositivo? Exclusivamente não. Na reportagem encontram-se características do gênero argumentativo, descritivo, argumentativo e por vezes até injuntivo. Olha só o tanto de coisa, o tanto de tipologia textual que é possível encontrar numa reportagem. O filme só não lembra esse último, injuntivo. De que que trata isso? É porque em algum momento na reportagem pode ter alguma orientação, não é? Se a gente, por exemplo, for ler uma reportagem sobre, sei lá, chikungunya, não é? Em algum momento da reportagem pode ser que lá tenha algumas orientações acerca, não é? Da gente não deixar água parada, é, para a gente ter cuidado com a pluridão, proliferação do mosquito, enfim, injuntivo por isso, porque são textos que vêm trazendo aí verbos no imperativo e que nos dão sempre uma orientação. Pode ser que na reportagem tenha alguma orientação, por isso ele vai passear, ela vai passear no universo injuntivo, é por isso. e agora vamos para um ensaio, como a gente prometeu, falamos da reportagem, avançamos agora para o ensaio. Breve descrição de um texto com opinião, fatos importantes sobre um autor com opinião, análise de um certo período com datas, etc. em cima de um conteúdo sempre, resumo de um texto, não, biografia de um autor, não, reunião de datas de um certo período, não, vamos fazer uma breve descrição de um texto, uma opinião, vamos trazer fatos importantes sobre um autor com a opinião, análise de um certo período com as datas, etc. como identificar um ensaio. Esse texto, esse gênero é até novo para vocês, pessoal, quase vocês não têm contato com ele. O ensaio pode ser encontrado como um texto formal ou informal, pode haver críticas explícitas ou subliminares, é de fácil leitura, sem necessidade de provar o que se diz. Não existe uma estrutura fixa para este gênero, mas normalmente é encontrado com tema, título, corpo do texto e bibliografia. O ensaio caracteriza-se por ser discursivo, argumentativo e expositivo ao mesmo tempo. Estrutura do ensaio. Nós temos um tema que é o assunto abordado ou problematizado no texto, que eu também gosto de chamar de assunto, por isso que no início eu disse que é quando a gente dá a nossa opinião sobre determinada do assunto, ali de forma mais acadêmica, às vezes, mas a gente viu que também pode ter ensaios um tanto informais. Palavra ou frase relacionada com o tema que será abordado, corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, composto pela argumentação do autor que faz o ensaio. Tem introduçãozinha, tem uma apresentação do tema que será desenvolvido, tem o desenvolvimento que é a redação com reflexão, argumento e crítica, se houver, e conclusão que é o encerramento com final original. Então, você vê que é uma estrutura acadêmica. Bibliografia são as obras consultadas, colocadas em lista no fim do texto e ordem alfabética, obedecendo as regras da ABNT. Aqui, pessoal, é um gênero, como ele é muito acadêmico, vocês podem... graças a Deus eu fiz o curso de letras, não me foi pedido em nenhum momento fazer ensaio, eu não lembro, mas resenha crítica, resumo, relatório, monografia, artigo, foi pedido demais, para eu fazer durante o curso. Vamos ver um exemplo aqui, ensaio sobre o amor. Arthur Pires, 15 de outubro de 2014. De início, preciso dizer que querer viver o amor de cabeça aos pés, assim como lindamente cantou Gal, em Deu um Rolê, não é motivo para se encabular. Olha aí como tem a informalidade, né? Ou para... E, se ainda não consigo plenamente hoje, saliento que a busca por amor e liberdade é uma constante para mim. Viver o amor de forma libertária, porque, penso eu, concordando com o que disse Scher em obra revolucionária, ser revolucionário exige grandes sentimentos de amor. é impossível pensar um revolucionário autêntico sem esta qualidade, o mestre Paulo Freire, em pedagogia do oprimido completa. Não é devido a deterioração a que se submete a palavra amor no mundo capitalista que a revolução vai deixar de ser amorosa. Digo mais, na atual sociedade do controle e da dominação quase total, amar é uma das virtudes mais preciosas que nos sobraram. Então, você veja que ele vai citando autores que depois vai ter que aparecer lá na bibliografia. Ele citou Gal, citou Paulo Freire, não é? É o que vai fazendo do texto bem fundamentado e argumentativo. É um ensaio sobre o amor. É a pessoa dando opinião misturada com a dos outros sobre essa questão do amor entre as pessoas. Então, ele cita muitas obras para dar fundamentação a dele. Beleza, pessoal? O ensaio é um texto em que há exigência da língua padrão. Você viu que ali não, até o registro do pra, nós estivemos ali. E aí, José Willem, não sei se você está falando atrasadamente ou já avançou o vídeo, não é? Essa letra D é de qual questão? Fatos e opiniões não se misturam. Pode ser feito em primeira pessoa, subjetivamente. pode ser. Predomina o caráter da impessoalidade. Não, a notícia é que é impessoal. Os artigos de opinião são impessoais. Vamos ver logo a dois. No ensaio sobre o amor, a opinião do autor sobre o tema, ali faltou o A, desculpa, sobre o tema é, faltou um Azinho aqui, o amor é liberdade e revolução. O amor anda junto com a opressão. Amor é apenas uma virtude. Amor é uma dominação um do outro. A gente voltar um pouquinho, a gente pode captar isso aí. Na atual sociedade de controle da dominação, amar é uma das virtudes mais preciosas que nos sobraram. Dá para perceber, né, que o amor é uma das virtudes mais preciosas que nos sobraram. É impossível pensar um revolucionário autêntico sem essa qualidade. Que qualidade? Grandes sentimentos. Porque, penso eu, concordando com o que disse Tchê em obra revolucionária, ser revolucionário existe grandes sentimentos de amor. Então, dá para a gente ir eliminando ali o que é que a gente entende da opinião do autor. Primeiro, essa daqui é a letra C. pode ser feita em primeira pessoa e subjetivamente. Rufino, por que a não está certa? Porque não há exigência. Aqui está dizendo que há exigência da língua padrão. Não há exigência da língua padrão. Fatos e opiniões se misturam. Opiniões, sim, mas nos ensaios não há lugar para situações factuais. Predomina o caráter da impessoalidade de jeito nenhum. é da pessoalidade. Por isso que está errado. Pessoalidade. O amor é liberdade e revolução? Também acredito que seja, mas a gente tem que se embasar ali no que está dizendo o texto. Anda junto com a opressão? Também não acredito ser a opinião. O amor é apenas uma virtude. Apenas. Essa apenas também deixa a questão meio que duvidosa. O amor é a dominação do outro? Não, é como a gente já imaginava. O amor é liberdade e revolução. A gente ama, é um ato libertário, mas amar também é um ato político. Maria da Guia, quanto tempo. Seja bem-vindo aí à nossa aula. E por último, a gente ia falar do texto resenha. Também outro texto altamente acadêmico. Porque vocês sabem, existe a resenha, que é diferente do resumo, que é diferente da sinopse. É verdade. o resumo e a sinopse são bem parecidos. Na resenha, nós vamos ter que ter aí um posicionamento. O resumo não tem posicionamento e nem a sinopse. A resenha se caracteriza por um posicionamento crítico. Posicionamento. Posicionamento crítico. Pode ser nomeado como um resumo crítico. A resenha pode ser chamada de resumo, mas eu tenho que acrescentar a palavra crítico. Por isso que eu botei ali, diferente de resumo. Bastante usado no meio acadêmico. Verdade. Em diversas matérias e contextos. É como ele diz, é mais um texto do gênero, é mais um gênero que passeia no universo das faculdades, das universidades. É um gênero intertextual que conecta com outros textos de diferentes atores. É um texto que sempre tem algo por referência. Seja em livros, é, ó, sempre tem algo por referência. É porque realmente eu vou fazer uma resenha sobre qualquer coisa. Eu não faço uma resenha sobre nada. E a resenha geralmente não é só sobre opiniões, pessoal. A resenha não é sobre um tema polêmico. A resenha, ela vai ser sempre tendo como referência uma obra completa. Não é uma opinião, não. Porque se for, é artigo de opinião. Mas a resenha, não. A resenha é a gente dar a opinião sobre determinado produto. Esse produto há sempre no universo cultural, dos livros, das revistas, dos vídeos ou filmes. resenha é de extrema importância no letramento acadêmico, para que o estudante tenha uma perspectiva de criticidade e desenvolva resenhas acadêmicas com excelência, que irão corroborar com a vida profissional. Show de bola. É analisar e criticar o conteúdo que está em pauta, despertar o lado crítico e apontar lados positivos e negativos do autor. Crítica ou construtiva ou destrutiva. Qual a diferença? A gente viu lá no início da aula uma tirinha da Mafalda em que a gente resgata aqui. Há uma diferença clara entre uma crítica construtiva e outra destrutiva. por que a gente está trazendo isso? Porque a resenha é sempre uma crítica. Viu, pessoal? E essa crítica pode ser para o lado do elogio ou para o lado da avaliação negativa. As críticas construtivas são aquelas que são apontadas para que tenhamos melhorias em nossos pontos fracos. Geralmente, elas são encontradas em feedbacks ou naquele famoso toque que alguém próximo nos dá devido a uma situação adversa. Já as críticas destrutivas são aquelas feitas de maneira incorreta, indelicada, trazendo ao outro sofrimento, com acusações sem fundamento sem fundamento e sem qualquer contribuição para nosso crescimento e amadurecimento. Elas são feitas por pessoas despreparadas que não têm habilidade para oferecer um feedback assertivo. então, quando eu parto, quando eu dou o start para fazer uma crítica, eu tenho que fazer essa crítica movido por questões que vão trazer melhorias, que não vai dar destaque para mim que estou criticando, porque às vezes a pessoa quer criticar para ser o bonzão, né? Então, as construtivas são aquelas que são apontadas para que tenhamos melhorias em nossos pontos fracos. Aí, sim, cara, isso é importante. Geralmente, elas são encontradas em feedbacks ou naquele famoso toque, ó, vou te dar um toque aqui para melhorar, tal. Às vezes, eu peço muito que analisem minhas aulas, que eu peço os meus próprios alunos para fazerem críticas. Eu trabalho em uma instituição muito massa, que lá, de dois em dois meses, os próprios alunos colocam lá de forma educada aquilo que eles não estão encontrando, vamos dizer assim, sucesso na instituição. Eles criticam em vários âmbitos, no âmbito administrativo, metodológico, didático. Eles criticam a pessoa do professor de uma forma elegante para que o professor melhore. Isso é chamado também de protagonismo juvenil. A gente vai dando protagonismo a vocês para que vocês possam crescerem cidadãos críticos, não é? Porque crescer cidadão a crítico é terrível. A gente pode estar incluído lá no velho Maria vai com as outras, se a gente não ter uma fundamentação crítica bem estruturada na nossa mente. Vamos ver aqui. Crítica ou ataque de misoginia? Vocês sabem que misoginia é a aversão que nós temos, que a sociedade tem, que nós temos não, que eu não posso ter isso. não devemos ter semisógenos, que a gente tem as mulheres quando estão em determinado campo de poder. Monteiro Lobato, já jornalista consagrado, publica o artigo que ficaria conhecido como Paranoia ou Mistificação. na edição noturna do Estado de São Paulo, que é outro grande jornal muito antigo, assim como Folha de São Paulo. A crítica violenta de Lobato reflete desastrosamente sobre a exposição e a vida familiar de Anitta Malfatti. A artista recebe de volta muitos dos quadros que tinham sido vendidos e, evidentemente, sofre bastante com tudo isso, porque Anitta Malfatti, uma grande artista dessa época, por ser mulher num universo inteiramente masculino, ela, com obras belíssimas, com certeza poderia sim ter sofrido alguma espécie de misoginia, só pelo fato de ela ser artista mulher, porque se os quadros que pintados por ela tivessem sido feitos por um homem, não teria nenhum impacto, pessoal. Então, estamos aqui, a boba é um dos pontos mais altos da pintura de Anitta, é fruto de uma fase em que a sua pintura expressionista absorve elementos cubo-futuristas, misturando aí o futurismo com o cubismo, por isso cubo-futurista. Cubismo, pessoal, é porque realmente é uma espécie de pintura feita assim com contrastes bem geométricos em cubo, por isso cubismo, triangulares, quadrados, e a gente nota aqui uma mistura. Beleza? Crítica ou ataque? Será se o colega, que eu nem esperava isso do pai da literatura infantil, que é o Monteiro Lobato, ele tem uma frase muito massa, que eu gosto muito, já usei até nas minhas redações, que é Um País é Feito de Homens e Livros. Aí fica a cargo da sociedade da época ter notado se isso foi uma crítica construtiva ou se isso foi um ataque misógino. Aí, Paranoia ou mistificação? Chocado com a exposição de Anitta, escritor dispara, talento fora do comum, porém, a serviço de uma nova espécie de caricatura. Monteiro Lobato, essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum, poucas vezes através de uma obra torcida para a má direção. Se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes, percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos, como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva. Primeiro, vem elogio, como é inventiva, em que alto grau possui um sem número de qualidades inatas e adquiridas as mais fecundas para construir uma sola da individualidade artística. Agora vem um entretantozão, o porém, entretanto, todavia, não obstante, contudo, que é uma forma inteligente. A gente critica, ou melhor, a gente elogia para depois sapecar a crítica, não é? Opa, bom dia para o seu assistente aí, por o Suí, dando um bom dia para a gente. Agora que eu vi ali na minha tela, estão concentrados dando aula aqui, Ribeiro Gonçalves. Melhorou aí o áudio? Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Como se estivesse chamando as obras da Anitta de caricatura. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, expressionismo e tutiquante, não tem um tutifruti, tutiquante, é como se estivesse uma expressão latina e tudo quanto, não passam de outros ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma, caricatura não visa como a primitiva ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador. Então, é uma espécie de crítica muito pesada. o que se está pensando aqui, se refletindo, é que se essas obras da Anitta Malfatti não fosse dela uma mulher e sim de um homem, será que a crítica da época era a mesma ou se se economizaria mais em termos, em palavras? Não fosse a profunda simpatia que nos inspira o famoso talento da senhora Malfatti? e não viríamos aqui com esta série de considerações desagradáveis. Há de ter essa artista ouvido numerosos elogios à sua nova atitude estética. Entretanto, se refletir um bocado, verá que a lisonja mata e a sinceridade salva. Caraca, foi muito forte essa crítica. O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que o entontece de louvores, e sim o que lhe dá uma opinião sincera, embora dura, e lhe traduz chanamente, sem reservas, o que todos pensam dele por detrás. Os homens têm o veso de não tornar a sério as mulheres. Aí ele já vai trazendo o contexto histórico da época. Essa é a razão de lhes darem sempre amabilidades, sempre quando elas pedem opinião. tal cavalheirismo é falso e sobre falso nocivo. Quantos talentos de primeira água se não transviaram arrastados por maus caminhos pelo elogio incondicional e mentiroso? Se víssemos na senhora Mafalde apenas uma moça prendada que pinta, como há centenas por aí, sem denunciar centelha de talento, carlanuzíamos a mesóclis ou talvez lhe déssemos meia dúzia desses adjetivos bombons que a crítica açucarada tem sempre a mão em se tratando de moças. Julgâmula, porém, merecedora da alta homenagem que é tomar a sério o seu talento dando a respeito da sua arte uma opinião sinceríssima e valiosa pelo fato de ser o reflexo da opinião geral do público sensato dos críticos dos amadores dos seus colegas e dos seus apologistas dos seus apologistas sim dona Mafalde porque também eles pensam deste modo por trás e aí tem Anitta na frente pagou Elcié Tarsila Niteogênia as mulheres que na semana moderna de 22 que é uma explosão da arte moderna no Brasil uma época em que a pintura a literatura a escrita não é traz esses nomes famosíssimos mas que também não deixava de ser uma época em que o contexto dizia não é muito porque as mulheres nesses espaços que são só de homens sempre tiveram que se vamos dizer assim agigantar um pouco mais se debruçar um gasto de energia muito mais do que os homens por conta da sociedade machista da época aqui é outro exemplo de resenha para sempre Alice é o filme que rendeu o Oscar de melhor atriz para Julianne Moore e que retratou o Alzheimer com maestria e sensibilidade o roteiro é baseado na obra de mesmo nome da autora Lisa Genova aborda a vida da protagonista no trabalho e na família antes e depois de ser diagnosticada com a doença a história da doutora em linguística formadora de opinião científica Alice Holland que é a Julianne Moore casada com um grande biólogo o doutor John Rowland Alec Boundin que é o autor pesquisador especializado em câncer mãe de três filhos inteligentes e bem sucedidos Lídia Tom e Ana Alice é uma mulher incrível e com uma mente brilhante que vê sua vida mudar completamente no auge do seu sucesso aos 50 anos começa a esquecer as coisas simples como nomes de objetos receitas endereços nomes etc durante uma das muitas palestras que costuma ministrar percebe algo errado uma palavra lhe falta como lhe fosse roubada olha aí já pensou realmente acontece com a gente a gente já fica preocupado meu Deus será que eu estou com Alzheimer mas às vezes eu estou dando aula que eu quero dizer uma palavra e a palavra não vem então para sempre Alice é um filme que pode trazer essa temática do Alzheimer e aí já é um filme que você pode estar usando como repertório sociocultural caso você queira inicialmente toda essa confusão é atribuída ao estresse do trabalho e a menopausa entretanto a situação de Alice piora fazendo-a esquecer de viagens e seminários importantes ou até mesmo se perdendo a poucos quarteirões de casa só então ela toma a iniciativa de ir ao neurologista acreditando estar com um tumor ela é surpreendida com o diagnóstico de Alzheimer precoce porque 50 anos a jovem e o pior ainda está por vir ela descobre que o gene é herdado de seu pai e que seus filhos podem ser afetados futuramente quando somos introduzidos a trama dos diretores Richard e Russia fica claro que estamos diante de um filme sobre perdas irreparáveis e não somente sobre a brutalidade da doença aqui já está a resenha bem propriamente dito que é a opinião a avaliação crítica que o autor da resenha fez como é possível ver inúmeros filmes que abordam de forma agressiva os portadores do mal de Alzheimer sendo assim não espere um filme que te faça chorar por horas a fio Alice não é um dramalhão tampouco um filme que ele deixa com pena da personagem principal então você viu que a pegada da resenha vem primeiro um resumozinho da obra porque a resenha sempre tem que vir um resumo mas ao final vem sempre essas palavras e expressões em que se caracteriza uma avaliação crítica de quem está resenhando então ele já faz um comparativo de que a gente não vai fazer o filme Alice não é um drama que vai te fazer chorar e ter peninha da personagem não é? mas sim um filme que vai fazer com que a gente entenda a trama e a agressividade e a brutalidade que é essa doença vamos mais refletir sobre a doença do que a própria pessoa em si e sobre o que era o que acabei de ler amor isso mesmo mãe era sobre amor então algumas cenas algumas falas do filme só para incrementar a imagem só para incrementar a nossa resenha a finalidade a finalidade do texto como é uma resenha comentar um filme recém lançado no cinema para estimular a venda de ingressos não estimular a venda de ingressos acho difícil apresentar uma história de fidelidade de uma filha para com a mãe criticar determinadas atitudes de um modo como a mãe educa as filhas apresentar um resumo aí sim e um ponto de vista sobre a obra então a primeira a gente já tem ali mais ou menos que letra vai ser não pessoal a arte de perder não é nenhum mistério tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las que perdê-las não é um desastre eu não sou uma poetisa sou uma pessoa vivendo no estágio inicial de Alzheimer e assim sendo estou aprendendo a arte de perder todos os dias perdendo meus modos perdendo meus objetos perdendo o sono e acima de tudo perdendo memórias interessante que a pessoa com Alzheimer tem consciência que tem a doença a arte de perder sobre a qual a personagem fala está associada a que? perda do sono perda da família perda dos objetos a perda de si de tudo que viveu muito bem que o Alzheimer é justamente isso é você perder toda a memória ontem passou uma reportagem belíssima no Fantástico um grupo de canadenses uns pais canadenses que estão levando os filhos para viajar e ver paisagem belíssima porque daqui a um tempo eles vão ter a retina deles não é? degenerada é uma doença infelizmente chegou ao fim da nossa aula um beijo a todos vocês e até o próximo encontro um beijo a todos vocês um beijo a todos vocês e até o próximo encontro um beijo a todos vocês e até o próximo encontro